Aquele adeus da despedida Aquele adeus da despedida E relembrar-te com carinho Mesmo apesar do sofrimento Que tu deixaste em meu caminho Mas voltarás quando a saudade Tornar maior a tua dor E seguiremos lado a lado Felizes e enlaçados para a vida e para o amor Aquele adeus da despedida Não viverei um só momento Sem relembrar-te com carinho Mesmo apesar do sofrimento Que tu deixaste em meu caminho Mas voltarás quando a saudade Tornar maior a tua dor E seguiremos lado a lado Felizes e enlaçados para a vida e para o amor Amor Legenda Adriana Zanotto